E aí pessoal, beleza? Eu sou o Marco aqui da CB Skate Shop e hoje eu vou estar apresentando pra vocês as lixas emborrachadas, desenhadas, que a gente tem algumas opções no site bem bacana pra você estar personalizando o seu shape, deixando aí seu skate bem bacana aí com essas lixas personalizadas aí. A gente tem bastante modelos no site, vou pegar aqui dois modelinhos que a gente tem no site, o bacana é que assim, alguns modelos o desenho já tá direto na lixa, outros é um silk mesmo do desenho na lixa, todas elas tem micro furos que é quando você instalar no seu shape, colar a lixa no shape, não criar aquela bolha pra lixa ficar soltando. O preço dela, a gente tem preços variados no site, pra você estar vendo as opções que a gente tem, como você viu aqui no vídeo, a gente tem bastante modelos, é só você clicar no link que tá aqui na descrição do vídeo, você vai ser direcionado automaticamente pro nosso site e lá você vai ver todos os modelos e preço e lembrando que todas elas são emborrachadas, é aquela lixa que não desgasta o tênis facilmente como a lixa nacional, que é de papel, ela não rasga fácil como a lixa de papel, é a lixa mesmo gringa e emborrachada. Então acesse o site que tá aqui na descrição, cbskateout.com.br tem o link direto pras lixas, dá um like no vídeo, curte aí o canal da loja aí, segue a loja nas redes sociais também. Valeu!